E o Espaço Mix continua e a gente agora fala do espetáculo A Toca do Coelho, que acaba de estrear em São Paulo. Tem direção de Dani Stubach e traz no elenco, entre outros, Reinaldo Giannechini e Maria Fernanda Cândido. O Gianni é um cara assim, ele estuda, ele é super dedicado, eu também sou meio assim também, gosto de estudar, sabe, assim, sou disciplinada. Então a gente combina bem. Disciplinado, dedicado, um ator muito interessante, as pessoas vão ter a oportunidade de vê-lo de um jeito muito diferente, acho que como nunca viram nesse espetáculo. Você acabou de se despedir de um personagem do teatro e agora está abraçando o outro. Como é que está sendo a relação com esse novo personagem? Muito gostoso, porque são dois projetos que me encantaram, né? Engraçado que eu estou no mesmo teatro, né? Semana passada eu terminei o Corel e estou estreando A Toca do Coelho aqui na FAP. É muito estranho você entrar no camarim que você dividiu, que teve tanta história com a outra peça e agora preencher ele com uma outra coisa. Essa peça é muito mais leve nesse sentido, né? Muito mais fluida, assim. É uma família com tudo que ela tem numa casa, com as coisas engraçadas ou não. Mas é engraçado que a outra peça era mais densa, mas essa me deixa muito mais, na verdade, exige muito mais emocionalmente. Eu me emociono muito nas partes leves, de beleza. Ela não tem um peso, ela fala sobre assuntos importantes e às vezes difíceis, de dor, de superação. Mas o lindo é você ver como as pessoas estão lidando com a esperança de entender aquilo, como elas estão lidando com o amor para se juntar e superar as coisas. Você tem Zé Celso no seu currículo. O que sobra daquele ator do Zé Celso hoje nos palcos? Carrego sempre o que eu aprendi com o Zé Celso, a experiência que eu tive. É um teatro muito forte do Zé Celso, que mexe demais com o ser humano, com o ator, né? Eu lembro até hoje de entrar no teatro da oficina e falar, ok, eu quero ser ator mesmo. O Zé Celso me mostrou isso. O que mais eu escutava na minha vida é que eu era um caso perdido. Desses que nada, nem ninguém, nem milagre nenhum daria jeito. Para encerrar, hoje você está onde você gostaria de estar? Onde você já imaginou estar 10 anos atrás, por exemplo? Não sei se eu imaginei. É difícil a gente ficar pensando na nossa vida. Eu acho que eu estou num lugar muito legal e acho que tem muito mais para desenvolver e para chegar, né? É infinito, na verdade, a nossa vida e o aprendizado que a gente tem com ela, né? Maravilhoso. Esse foi o Reinaldo Jonequini participando do nosso Espaço Mix Sucesso na Peça. Obrigado, obrigado. Vocês estão todos convidados, então, aqui na FAP, na Toca do Coelho. Espero vocês. Esse programa chegou ao fim, mas terça que vem, a gente está aqui de novo, sempre às 21h30. Acompanhe nosso dia a dia pelo Facebook e reveja tudo o que já rolou pelo YouTube. Valeu pelo prestígio, um super abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho